Senhor, eis aqui o teu povo. O teu coração, sabendo que acolhestes aquele cobrador, e assim me devolveste a paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo, que vem me implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Senhor, eis aqui o teu povo. Senhor, eis aqui o teu povo.